Opa! E aí, tudo bem? Renlock Grove, uma das séries mais perturbadas que eu já assisti, é baseada, na verdade, adaptada e muito inclusive, no livro de mesmo nome. Inclusive, vou até deixar o link desse livro aqui, lá na Amazon, aqui na descrição. Se tu comprar por ele, vai estar me dando uma ajuda tremenda, tá? Enfim, algo que chama muita atenção em Renlock Grove. Logo de cara, é a primeira coisa que tu vai se deparar. É como aquele universo é visceral. O negócio ali é pesado. E não é aquele clima fake sombrio de Wolfpack, não. Aqui a produção sabe o que faz. E isso é corroborado pelas criaturas dessa série. Que, meu irmão, tem uns bagulho aqui que é bizarro. E é isso que eu vou te contar nesse vídeo. Todas as criaturas de Renlock Grove, focando especificamente na sobrenaturagem, né? Agora, me deixa te agradecer pelo seu gostei, sua inscrição e o seu compartilhamento. Brigadão mesmo pela força. Acredite, quanto mais comentários e mais engajamento de vocês, mais o vídeo é distribuído. Brigadão, de verdade. Agora, vamos lá. Quais são as criaturas dessa série? E antes, spoilers, tá? Spoilers pesados, inclusive. Então, de verdade, só continua se você já assistiu ou não se importa com spoilers. Porque é impossível listar as criaturas de Renlock Grove sem falar de spoilers. Dito isso, vamos começar com a base de tudo, né? Os lobisomens. Meu amigo, pensa numa transformação esquisita, cara. Os lobisomens em Renlock Grove são uma subespécie de humanos que tem a capacidade de mudar de forma entre a forma humana e a forma de lobo. Eles se transformam e desenvolvem o corpo de lobo dentro do seu próprio corpo, saindo literalmente de sua carne. E é bem nojento. O lobo que se transforma de volta em humano irá, da mesma forma, abandonar o seu corpo de lobo e permitir que o corpo humano saia de dentro dele. O quesito transformação, como se torna um lobisomem, né? É apresentado na série de três maneiras. Ser mordido por um lobisomem, presumivelmente na forma de lobo, né? Nascer como o licantropo, como é o caso do Peter, e bebendo a água da pegada de um lobisomem. Esses lobisomens podem mudar de forma sempre que quiserem. Embora, geralmente, o fazem na lua cheia, seja de dia ou de noite. Eles estão bem conectados às fases da lua, com o lobo interno ficando completo na lua cheia. Se eles se transformarem sem a lua cheia, ou seja, forçando a transformação, eles correm o risco de se tornarem mentalmente e fisicamente instáveis, sendo consumidos por essa condição até que morram. Ou coisa pior, daqui a pouco tu vai entender. Bom, algumas partes do corpo do lobo podem se manifestar a partir do humano. Mas isso geralmente acontece quando o corpo do lobo está incompleto. Isso também vai arriscar a sanidade deles, pois o corpo de lobo pode se tornar independente do humano e acabar se transformando involuntariamente. Se isso acontecer, meu rapaz, o cara tem um problemão aí, porque o lobo estará no controle da transformação, em vez do humano, fazendo com que o humano perca o controle de sua mente e corpo. O ramo de poderes é aqui que Locke Grove peca, especificamente nos lobisomens. Tirando os sentidos melhores e a transformação, se o lobisomem queira aumentar sua força física, ele precisa forçar sua transformação. Claro, não vai virar um lobo, mas vai voltar lá naquela questão do lobo podendo assumir a persona do cara. A menos que estejam na fama de lobo, os lobisomens de Locke Grove são humanos normais, tendo apenas os sentidos melhores. E lembra que eu falei que o lobisomem pode vir a perder o controle e o lobo assumir? Então, nesse ponto, o lobisomem se tornou um Varghul, a próxima espécie da série. Espécie entre aspas, né? E isso aqui, pra um lobisomem, é, cara, é pior que a morte. Só existe uma maneira de se tornar um Varghul, que é ativando a outra parte, a parte animal, fora do ciclo lunar. Quando a lua não está cheia, se o lobisomem se transformar parcialmente muitas vezes, ou se transformar totalmente mais de uma vez sem a lua cheia, ele vai se tornar um Varghul, ou estará em alto risco de se tornar um. Acontece é que o corpo e a mente ficam desalinhados, porque eles não sentem mais as fases da lua adequadamente. Meio que o lobo se forma dentro do corpo do cara antes da hora. Esse processo de degeneração física é chamado na série de Destrugere, a palavra cigana, que significa ser destruído, estragado ou queimado, ou arruinar a si mesmo. A consciência do lobo vai tentar assumir o controle do lobisomem, potencialmente prendendo ele permanentemente dentro do lobo, sem qualquer controle ou consciência. Ou ainda pior que isso, tá? Pode ficar pior. Ele pode simplesmente fazer com que o lobisomem, mesmo da forma humana, desenvolva uma personalidade homicida, que o indivíduo não controla de maneira alguma. O que significa que, se ele se transformar, o lobo vai matar, e o lobisomem não tem controle nenhum sobre isso. E a gente viu isso no caso da Christine. A Christine ficou tão insana, mas tão perturbada, que até os cabelos dela ficaram brancos. Tanto na forma de lobo, como na forma humana. De tão estressada que ela ficou. Mais tarde, foi a vez do Peter, logo no final da série, quando ele sucumbiu ao Varghul, se tornando um lobo branco. E sim, pelo visto, quando o Varghul assume completamente, o pelo da criatura fica branco. Já os Upirs, são um dos vários seres vampíricos nativos da Ucrânia. Porque parece que os ucranianos curtem o sanguessuga. E essas criaturas aqui, são os únicos vampiros vistos em Reloque Grove. Bom, essa espécie começa como humano, aparentemente normal. Mas tem uma maior tolerância à dor, e a capacidade de mesmerização. Porém, esse poder de controle mental, a mesmerização, os faz sangrar sempre que o usam. Já que eles não são Upirs completos. Só após a morte, por suicídio, é pesado, eles se tornam Upirs completos. Criaturas biologicamente imortais. Com força aprimorada, capacidade de cura acelerada. Com a flexibilidade anormal na mandíbula. Dentes fortes como o aço. Enzimas tóxicas. Sentidos predatórios. E um apetite quase insaciável por sangue. Os Upirs podem sim ficar doentes. Mas em ocasiões raríssimas. Raríssimas mesmo. Uma vez que o meio Upir se transforma no Upir completo e imortal. Eles passam meses, até anos, se adaptando e controlando a sua sede de sangue. O Upir novato quase não tem autocontrole sobre a sua fome. E ele é propenso a um comportamento perigosamente agressivo. E perigosamente até pra ele, tá? E mesmo os mais velhos, como por exemplo a Olivia. Os Upirs ainda são propensos a comportamentos muito violentos. Como um efeito colateral, né? Da sua natureza mais predatória. Isso pode fazer eles agirem de forma brutal. E até selvagem, cara. Sério. A Olivia é um monstro, bicho. O que essa mulher faz na série é desumano em qualquer nível, velho. Diferente dos lobisomens. Os Upirs podem continuar vivendo, mesmo após um ferimento muito grave. Fatal pra qualquer outra criatura. Pra matá-los, tem que ser por mutilação extrema. Arrancando o coração, peito ou a cabeça. Caso contrário, eles sempre voltam. Outro detalhe é que... Eles têm duas armas bem, bem perigosas. A primeira é a mesmerização. Que permite que eles controlem a mente de humanos em meio Upirs. Sim, funciona também em meio Upirs. Foi assim que a Olivia hipnotizou o Roma pra que ele engravidasse a Leta. Esse poder só pode ser usado como contato visual direto. E o cara tem que dar os comandos verbalmente. E um detalhe, tá? A mesmerização não funciona nos Varagul. Já que não existe mais uma consciência ali pra poder ser controlada. O nível mais avançado de mesmerização já mostrado na série foi da Nadia. A criancinha de olhos azuis. Ela é capaz de ter um olhar da morte. Tipo, se ela quiser ir te olhar, tu morre. Não me pergunte por quê. Uma vez que, tecnicamente, ela é 3 quartos humana e 1 quarto um dia. E como eu já citei, né? Aquela história do anjo. É mentira. Foi a Olivia que fez a Leta pensar que era um anjo. Na verdade, era o Roma. Então não faz muito sentido essa criancinha aqui ser tão poderosa assim. E a segunda arma é a toxina Upir. Essa aqui é mais funcional nos próprios Upirs, tá? Afinal, a gente vê bem pouco efeito dessa substância nos seres humanos. É claro que nos iomurgantes, essa toxina é fatal. Mas nos próprios Upirs, quando a mordida pega bem e secreta bastante desse veneno na vítima, o Upir que levou a mordida fica bastante vulnerável. Já que todas as defesas imunológicas dele são praticamente desativadas. É como se a toxina desligasse a maioria dos poderes dele. Já as bruxas da série também são chamadas de psíquicas. Humanos que podem usar a magia e realizar uns rituais de bem. Mas de bem nojento. É muito possível que a história das bruxas esteja relacionada de alguma forma com os Upirs. Porque os Upirs são meio bruxos, tá? Só que incapazes de usar magia ou qualquer poder que uma bruxa possua. Não tem muito o que falar sobre elas, tá? Porque é bruxa, pô. É sem graça. Bruxa é aquele arquétipo de personagem que tu coloca ali pra resolver um problema que tu não quer pensar muito como fazer aquilo. Ah, deu problema? Diz aí que a bruxa sentiu uma energia aí resolvida. Bom, aqui pelo menos tornaram a vida delas bem difícil. Porque a Destiny tem que fazer umas paradas bem, mas bem nojentas pra usar os seus poderes. De poderes, a Destiny mostrou algumas habilidades bem conhecidas por a gente. Ela pode castar uns feitiços pra mudar eventos. Ter visões do futuro na forma de imagens metafóricas. A quiromancia, que é aquela balela de saber a sorte de alguém através das palmas das mãos. Mas aqui o negócio é bem sério mesmo. E a invocação de alma. Onde a Destiny podia ser assumida por uma alma morta. Isso através de um processo que eu não vou descrever aqui. Porque pode ter alguém almoçando enquanto assiste esse vídeo. Mas é bem nojento mesmo. De resto, as bruxas de Renlock Grove são bem humanas. Exceto pelo jeitão excêntrico. Isso eu tenho que dizer, tá? São bem excêntricas. E a última espécie da série, sim, tem poucas, tá? São os Eorugantes. Me perdoem a pronúncia, por favor. Também conhecidos como Omunegru. Ou Bicho Papão para os Zubirs. Eles são uma raça antiga e poderosa de seres alados. Sendo os predecessores dos Zubirs modernos. Se tu manja um tiquinho de mitologia, tu já reconheceu esse nome, né? Na mitologia nórdica, Yormulgante também é conhecida como a Serpente de Midgar. Ou a Serpente do Mundo. É por isso que o símbolo de Ouroboros é algo constante na série. Já que os Yormulgantes e os Zubirs são bem... Vai, próximos em certo ponto. Os Omunegru são humanoides anfíbios e invulneráveis. Metamorfos mais antigos que muitas raças. Até mesmo que os Zubirs, tá? Essas coisas são capazes de mudar de forma. Imitando a forma de um ser humano. Como um Umpir, eles caçam os humanos. Aparentemente por causa do sangue. Mas... É. Também deve ser pela carne. Apesar deles serem os inimigos dos Zubirs no passado. Aparentemente, houve uma guerra. E já que a toxina dos Zubirs é fatal para os Omune. Isso permitiu que eles fossem derrotados e aparentemente extintos. E na boa, cara. O trunfo dos Zubirs é só a mordida mesmo. Porque os Yormulgantes possuem maior resistência, durabilidade e cura regenerativa. Que, se não, iguala ou supera de um Umpir completo. E se eles não tiveram um parceiro? Cara, é algo até nojento, mas... Eles podem engravidar humano. Até homens. Depositando no cara óvulos de uma humana. E então... É, cara. É nojento. Os bebês Yormulgantes vão comer o hospedeiro de dentro pra fora. E é uma imagem que eu nem vou colocar aqui. Sério. Eu tô te poupando de uma imagem muito macabra. Meu irmão, é um homem grávido. Não é algo legal de se ver. Sério. Um ponto bem interessante sobre os Yormulgantes é que o Arnold Spivak, o único Yormulgante adulto na série, ele queria, de certa forma, cumprir a profecia de Ouroboros. Criando o vírus Umpir. Uma infecção que força os Umpirs a caçarem, a todo custo, outros de sua espécie pra se alimentarem. O que também tem uma certa semelhança com o Ragnarok, né? Porque o Spivak queria causar o Ragnarok dos Umpirs. Agora, algumas perguntas que certamente vão me fazer. Lipe. Aquele cientista, ele era o quê? O John Price? Ele era humano, tá? Nem meio Umpir ele era. Aquela super força dele era por causa da força histérica constante. Uma deficiência que ele tinha. Tipo assim, sabe quando uma pessoa tem um surto de adrenalina? Ele fica mais forte, não? Pensa no John com aquela força constantemente. Por isso ele é tão forte. O que era aquela irmã do Roma? Ela é uma meia Umpir. A Shelly é uma criança reanimada. Ela foi ressuscitada, provavelmente, depois de ser morta pela Olivia. O problema é que ela ficou daquele jeito. Porque, né, a morte só tem passagem de ida. E quando ela voltou, ela ficou deformada e com luminescência. O que que era a Priscila? Ela era um humanoide criado pelo Price. E depois seria usada pra ser o corpo da Shelly. Apesar de aparentemente ter uma alma, a Priscila não era uma humana. Já que ela foi criada pelo homem. E não pela natureza. Pô, ela nem tem uma mãe ou um pai, cara. Ela é um ser artificial. E apesar de serem parecidas, Priscila não é clone da Leta. Apesar de serem semelhantes até na personalidade. Mas não, ela não é clone da Leta. Bom, essas são as criaturas de Renlock Grove. Espero não ter esquecido nenhuma, tá? Se esqueci, deixa aí nos comentários. Agora agradeço pelo seu gostei e sua inscrição. E o seu compartilhamento. O mais é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho